Música Nós voltamos na bairro que saiu doido, mano Perdeu o parcelar e a carteira e o dinheiro Música 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 Mas eu caiu, mas eu caiu, agora eu tenho que puxar a cadeia, mas eu caiu Música Mas entrou no salão, rendeu todo mundo, aí pediu o selar dos dois e o dinheiro, saindo de fuga na bicicleta Mas você não entrou no salão com essa vozinha assim não, né? Não Como é que foi lá? O grito perdeu, como é que foi? Perdeu, passei lá e a carteira e o dinheiro O que você não contava é que ia dar de cara aí com a equipe da Cabo Iza, né? Isso Tentou a fuga e durante ela você aí sentou no aço dos gambéis É, não é o que fala aí, mas eu não disparei não Cabo Iza, como é que aconteceu aí essa ocorrência na manhã de hoje? Nós deparamos com um roubo a estabelecimento, salão de beleza É, momento em que quando os indivíduos avistaram a viatura, subtraíram a bicicleta e evadiram, tomando rumo ao córrego Santa Maria, que fica atrás do Vale do Pedregal Fizeram a imersão no córrego e efetuaram dois disparos de arma de fogo contra a guarnição Momento em que conseguimos localizar os indivíduos submersos na água e fizemos a detenção dos dois indivíduos Com você foi apreendida aí uma arma de fogo, né? Era sua ou era aí do seu compasso aí? Era minha Era sua, então foi você que apertou o gatilho É, estão falando aí, né? Mas não apertei o gatilho não A bala saiu sozinha? E aí, Eduardo? 23 anos, casa caiu, Natal e Réveillon na gaiola Como é que vai ser essa treta? É, puxar essa DI e sair dessa vida aí Na fé de Deus Quando sair, como é que vai ser? Cuidar do meu filho aí, tá aí Eu tenho informação que você toca terror lá pelas bandas do Pedregal, né? Não, senhor Paulo, 22 anos com o passo aqui do Eduardo Como é que foi a fuga aí? Conta pra gente, Paulo A fuga foi o seguinte, né? Que nós voltamos na bairro e saudou, irmão Quando foi ver os policiais já estavam atrás de nós A casa caiu, rodamos lá dentro do corpo mesmo, nós rodamos Como é que vai ser agora? Como é que vai ser? Tirar a minha cadeia e ir embora pra casa Só isso aí que eu tenho pra falar aí, hein? 22 anos, responde aí pelo artigo 157, DF ou Goiás? Lá no DF lá mesmo, lá Graças a Deus aí, nenhum dos disparos aí atingiu a equipe, né, Carlos? Com certeza, mas os dois indivíduos são bem adociosos Com os dois indivíduos aí que já respondem a diversos processos por crimes praticados Tanto no DF quanto no Goiás Foi apreendida também uma arma de fogo Uma arma de fogo, duas munições deflagradas e três munições itáclas Aí, caboiz, soldado de Paula, parabéns aos canas Que colocou aí esses dois pombos sujos na gaiola Na manhã de hoje no bairro do Pedregal No ADN, alerta! Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão E quando ela sarra com o bumbum no chão Olha que quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra com o bumbum no chão DF Alerta Oferecimento Terra Cap Seus investimentos em terreno seguro Ei!